Nós somos a dupla L e Nelson, estamos no canal de João Paraíba com a música Orgulho de Pampiano. Nós somos a dupla L e Nelson, estamos no canal de João Paraíba com a música Orgulho de Pampiano. Nós somos a dupla L e Nelson, estamos no canal de João Paraíba com a música Orgulho de Pampiano. Nós somos a dupla L e Nelson, estamos no canal de João Paraíba com a música Orgulho de Pampiano. Nós somos a dupla L e Nelson, estamos no canal de João Paraíba com a música Orgulho de Pampiano. Nós somos a dupla L e Nelson, estamos no canal de João Paraíba com a música Orgulho de Pampiano. Orgulho de Pampiano. Orgulho de Pampiano.